Pulo levantamento, Paranaguá possui mais de 40 mil bicicletas circulando, número considerado alto, um meio de transporte barato. Mas muitas das vezes, os acidentes envolvendo esse meio de transporte é inevitável. A falta de atenção, o lugar impróprio para trafegar e a falta de ciclovia são os grandes responsáveis. Estamos em uma das mais movimentadas ruas da cidade de Paranaguá, Avenida Pento Munhoz da Rocha Neto, onde existe uma ciclovia, mas pouco frequentada pelos ciclistas. Muitos preferem dividir o espaço com os carros fora da ciclovia. E mesmo andando na ciclovia, o acidente pode acontecer por falta de sinalização ou pouco espaço no local, onde é dividido por dois ou até três ciclistas. É o caso dessa senhora, que já presenciou alguns acidentes e quase se envolveu em outro. Falta respeito dos motoristas, que não tem faixa aqui, ó. Essa faixa aqui está mal feita e outros carros vêm para cima da gente, eles não têm respeito. Esse dia eu tive que subir na calçada, que o carro estava andando pela ciclovia e corri o risco de morrer. E o carro ainda saiu tirando sarro da minha cara. Pessoas embriagadas, acho que aqui não é ciclovia, por falta de sinalização, de faixa. E está acontecendo isso daí, né? Isso dificulta o trabalho da gente, né? A gente está indo trabalhar todos os dias e corre o risco de morrer a qualquer momento, né? Por falta de... Quer dizer, andando na ciclovia ainda pode ser que aconteça uma fatalidade? Pode acontecer. Comigo aconteceu várias vezes. Eu estou aqui até viva para contar essa história ainda, porque já vieram com o carro para cima de mim e eu subi a calçada. Então quer dizer, tem que sair de casa rezando? Com certeza. Tem que orar antes e quando sair do emprego também tem que orar. Durante o dia são idas e vindas de casa para o trabalho e vice-versa. Júlio César Carvalho também anda e prefere a ciclovia, mas fica difícil na situação que está. O jeito é tomar cuidado e seguir viagem. Esse R1 aqui é a faixa que não aparece, o pessoal coloca os carros onde a gente está passando aqui na ciclovia. Não tem como, tem desiável, pode vir um carro bater na gente, né? Quer dizer, andando na ciclovia também está com risco aí de perder a vida. Está com risco de um carro bater ou uma moto vir bater na gente, mas provavelmente o carro, porque o carro sempre está do lado da ciclovia, parado, para comprar alguma coisa e aí a gente vai passar, tem que desviar, né? Mesmo com as condições difíceis na ciclovia, o ideal é permanecer andando nesses locais. Outros preferem dividir a pista com carros, caminhões, arriscando a vida diariamente. Tem muito carro, né? Daí, pô, não tem faixa aqui, ó, daí fica ruim, se for para lá, daí é a contramão, entendeu? Com as outras bicicletas, tem que ir por aqui para dividir espaço com ônibus, com carro, caminhão. Na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, próximo ao Caique, é fácil encontrar ciclistas dividindo a rua. Cristiane, com duas crianças como passageiros, arrisca não só a sua vida, como a dos seus filhos. Eu tenho medo, né? Mas só que é a única opção da gente, né? Mas por que você não anda na ciclovia do outro lado? É por causa que por ali não tem como atravessar, a gente pega e espera, né? Tenta atravessar lá na frente. Vai se arriscar assim mesmo com as crianças? É, tem que entrar. Vai ser a última vez? É a última vez. Então vou confiar em você. Tá bom, então. E falando em bicicleta, Curitiba vai sediar o terceiro Fórum Mundial da Bicicleta, entre os dias 13 e 16 de fevereiro. Essa professora, apaixonada por esse meio de transporte, fala como será esse Fórum Mundial. Esse fórum é um evento realizado entre várias forças, digamos, comuns, não é com capital privado nem nada. Foi arrecadado por meio do Catarse uma certa quantidade de dinheiro e é feito para uma melhor utilização e um fomento do uso da bicicleta e até do transporte público em geral. É feito em Curitiba, era o terceiro Fórum, mas teve os dois primeiros em outras cidades do Paraná. E esse é feito em Curitiba, por isso eu gostaria de aproveitar e convidar a todo mundo de Paranaguá, que uma inscrição é gratuita, para poderem participar, vêm palestrantes de fórum, de bicicleta, dá certo, já dá certo, a gente não precisa inventar coisas, é só aproveitar o que já existe e ter novas ideias. Aqui em Paranaguá estamos tentando essa nova caminhada, então já que estamos tão pertinho, convido a todos a participarem. Durante o terceiro Fórum Mundial de Bicicleta serão realizados painéis, palestras, oficinas, pedaladas, festas, ciclicine e outros encontros. O evento ocorrerá simultaneamente em espaços como Teatro da Reitoria da Universidade Federal do Paraná, Sesc Passo Municipal e Museus Carne e Maier, além das atividades e oficinas na Bicicletaria Cultural, Cinemateca e outros espaços ao ar livre. E todos os parnanguaras estão convidados. Não só as pessoas, as pessoas que gostam de bicicleta, as pessoas que também gostam de carro, a bicicleta faz um favor em andar de bicicleta, porque elimina carros na rua. E pegar exemplos desses palestrantes que vêm, pessoas da Holanda, da Dinamarca, dos Estados Unidos, de Colômbia, onde dá certo, a bicicleta já funciona, por que não adaptar para a nossa realidade? E aproveitando que é gratuito, não custa nada e só tem a acrescentar. A gente vai tentar enviar também para as autoridades, que seria muito interessante que participassem, a minha população em geral, é muito bom. A professora Muriel também relata a falta de ciclovia em alguns dos principais bairros da cidade, prejudicando assim a prática do pedalar. Vejo que está melhorando isso, eu fiquei muito feliz dessa ciclovia que nós temos agora. Eu venho da praia todo dia, eu moro na praia, né? Temos 17 quilômetros, 20 até lá, um quilômetro de ciclovia tem, falta acrescentar um pouco, melhorar um pouquinho aquelas partes, até a Divineia, até a curva, tudo. O Paranaguá fica meio esquecido, mas ela vai até o quilômetro 10 da estrada das praias. Então seria bom que se incentivasse para dar segurança, porque hoje em dia não é seguro, realmente não é. Mesmo com a ciclovia, até a pessoa se adaptar, eu tenho tido bastantes probleminhas, é perigoso. Então a ideia é que isso se torne seguro para todos, incentivar que a pessoa goste, se sinta bem de andar de bicicleta e que isso faça o que mais pessoas queiram, porque ninguém quer andar de bicicleta para morrer na rua, né? As inscrições para o Fórum Mundial da Bicicleta estão abertas e podem ser feitas pela internet, através do formulário no site da organização do evento.